O município municipal de Orinignal e Rega Blese foi uma ideia oriunda da comunidade de Rega junto à Escola Básica Municipal Almirante Barroso, criada no ano de 1995 e fundada oficialmente no dia 6 de março de 1999. Em 2010, por meio de decreto de lei, a banda passa a ser chamada Banda Municipal de Orinignal e Rega Blese. A corporação hoje é composta por 25 músicos, sendo alunos, ex-alunos, pais e outros profissionais de música. A presidente da associação é a senhora Aline Pai Moretti e há 24 anos a regência está sobre a orientação do maestro Rafael Leandro Pinto Menésio. O repertório compreende música tradicional germânica, hínios pátricos e cívicos, música popular e clássica, entre outros. Senhoras e senhores, uma salva de palmas à Banda Municipal, Orinignal e Rega Blese. A todos presentes aqui na 15 de novembro, a nossa saudação, o nosso Vivo Brasil, 7 de setembro. Dentro dos instantes, a execução do Hino Nacional com a presença da Banda Municipal de Orinignal e Rega Blese. Mais uma vez, uma salva de palmas aos músicos, aos integrantes, ao Brasil, às famílias de Pomerode. Viva o Brasil! Viva Pomerode! Cadê as palmas para o Hino Nacional com a presença da Banda Municipal de Orinignal e Rega Blese. Através dos seus acordes, da sua música, incentivando a cultura e tradição de Pomerode, levando o nosso nome Brasil afora! Uma salva de palmas à Banda Municipal de Orinignal e Rega Blese. Sejam bem-vindos ao seu comando maestro, a partir de agora, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviam do Ipiranga as margens pássidas de um povo heróico, brado e tombante. E o sol da liberdade, ai, que espúrgios, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor da ceguidade, conseguimos conquistar com o verso forte. Entre o seio, a liberdade, desafio nosso peito a própria morte. O pátria, nome do ladrão da salve, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, arroz, vive. De amor e de esperança, deve-se. Se o teu famoso, seu vizinho, querido. A imagem do cruzeiro responde-se. Gigante pela própria natureza, as belas, forte, pavidão, colombo, sul. E o teu futuro espelho, essa grandeza, meu amor. Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos, das pessoas, mães, gentil, padre, amada. Brasil. E o teu futuro espelho, essa grandeza, o teu futuro espelho. Deitado eternamente em blesse espêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil foram com ele, iluminado a sonda o novo mundo. Do que até a mais que a idade, deus e sonhos vindo, os campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vidas. Nossos bosques têm mais vidas, desejam mais amores. Ao patroamado, idolatrado, sobe, sobe. Brasil de amor eterno, seja assim. O lá barocas tentas este lado. Que diga o verde e louro nesta terra. Paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não pode a luz. Vem em mim quem te adora, a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos, três e só as mães. Gentil, pátria amada. Solenidade cívica do dia 7 de setembro. Neste momento, ainda com a presença da Banda Municipal, Orrinale e Regablesa, a gente vai à execução do hino de Pomerode. Orrinale e Regablesa, a gente vai à execução do hino de Pomerode. Orrinale e Regablesa, a gente vai à execução do hino de Pomerode. Orrinale e Regablesa, a gente vai à execução do hino de Pomerode. Foi em 1863 que o povo alemão decidiu. Cheio de esperança e de fé, pra ver a sua história no Brasil. Pomerode, Pomerode, o teu povo se orgulha de ti. Oh, cidade mais alemão do Brasil, te perdendo, nosso Deus te fez. Combro pra loura e determina as 35 a. Construíram sua vida em reducing. E o jantinho de empresas que eu enxergo Ficaram no meu lugar porque no céu Comerote, Comerote O teu corpo se eu guardar de ti Com a cidade mais alemada, Brasil Que pelo ente o povo que eu te fiz Onde os filhos, os bravos e vingantes O céu acertou no maior A coteira, a nez e o heredinho e o heredinho e o heredinho Junto de um cabelo no meu amor Ficaram no meu lugar Comerote, Comerote O teu corpo se eu guardar de ti Com a cidade mais alemada, Brasil De beleza e graça, Deus te fez Viva o Brasil! Viva a Pomerode! Todos juntos! Viva o Brasil! Viva! Viva a Pomerode! Neste momento convidamos o excelentíssimo prefeito municipal Senhor Alessio Crick Para o seu pronunciamento e declaração de abertura Do desfile cívico de 2024 Logo mais daremos início também Ao desfile em comemoração Aos 202 anos da independência do Brasil Prefeito Bom dia a todos vocês Bom dia povo querido de Pomerode Queremos iniciar em primeiro lugar Agradecendo a Deus por nos dar a oportunidade De estarmos participando de mais desse desfile cívico Um dia extremamente importante Para todos nós brasileiros Mas que nós Pomerodeenses sabemos valorizar Tão bem Com um número tão expressivo De pessoas que participam E assistem E assistem esse desfile Nós Hoje lembramos e comemoramos A independência do Brasil A liberdade nossa Que possamos Sempre lutar para que possamos Ser um povo livre Mas termos a consciência De que liberdade Também nos traz responsabilidade Pomerode É um município Que serve de exemplo para o Brasil Pomerode É um povo Onde o povo luta E faz a sua parte Para que possamos ser Uma das melhores cidades do Brasil Como diz O nosso hino de Pomerode O teu povo se orgulha de ti Todos nós Podemos nos orgulhar Dessa cidade maravilhosa Que construímos E vamos continuando a construir Que Deus Nos abençoe sempre Para termos força Capacidade Determinação E amor Para termos Cada vez mais Um município Um estado E um Brasil Que respeita A todos E assim Declaro aberto O desfile cívico De 2024 Viva o Brasil E agora vamos então Para dar início ao desfile Ainda com a banda municipal O hino da independência E agora vamos nós Vamos depois Ainda com a banda municipal E agora vamos Ainda com a banda municipal Japones da pátria, filhos, é corrente, amante, gentil Jaiô, a liberdade, tornei zumbi do Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil Brava gente brasileira, com gigante você viu O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil A liberdade, tornei zumbi do Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil Brava gente brasileira, com gigante você viu O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil Atacido O Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil constitucionais a função de exercer as atividades de polícia judiciária e apurar as infrações penais no âmbito de território estadual. A atual Delegacia de Polícia da Comarca de Pomerode foi fundada em 10 de novembro de 1992 e é composta pelo delegado titular John Andy Lambi, contando ainda em seu quadro nove policiais civis e sete colaboradores. Dentre as atuais atribuições, a Delegacia de Polícia de Pomerode exerce as atividades de atendimento da população para registro de ocorrências diversas, investigação policial e responsabilização penal dos infratores, lavratura dos procedimentos policiais, cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, entre outras atividades. Vamos ao grupo de escoteiro, o grupo Escoteiro Pomerano, fundado em 10 de março de 2012, possui hoje 145 integrantes, são 115 crianças e jovens entre 7 e 20 anos e 30 adultos voluntários que orientam e coordenam as atividades. A nossa saudação ao grupo Escoteiro Pomerano. Todas as atividades são orientadas e regidas pela União dos Escoteiros do Brasil. O movimento Escoteiro é reconhecido pela ONU como a maior instituição de ensino não formal do mundo. Em Pomerode, o grupo Escoteiro Pomerano faz suas atividades todos os sábados à tarde e atende em dois locais, na rua Pastor Hunter, no centro e na Escola Básica Municipal Olavo Bilac, em Terço Central. O escotismo tem a proposta de formar melhores cidadãos através do autodesenvolvimento. Sempre alerta, é o lema do movimento. São 116 anos de movimento escoteiro no mundo. No Brasil, existem hoje 100 mil escoteiros e no mundo são 50 milhões espalhados por 216 países. Mais uma vez, a nossa saudação sempre alerta! Sempre alerta! Aplausos Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Teve seu início no dia 1º de junho de 2007. Sendo os atendimentos regulados pelo telefone 192 na Central de Regulação de Urgências. Junto à Polícia Militar, no 10º Batalhão da PM da cidade de Blumenau. Conta atualmente com quatro condutores de veículo de emergência, quatro técnicos de enfermagem. Possui ainda duas ambulâncias, sendo uma delas preparada para eventos climáticos. Foi o primeiro município do Vale e Alto Vale a receber a qualificação do serviço pela Portaria 2372, de 5 de setembro de 2019. E tendo esta qualificação renovada pela Portaria 33282, de 15 de agosto do ano de 2022. O serviço funciona 24 horas por dia. Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode, a nossa saudação, a nossa salva de palmas a esses homens que estão aí para salvar nossas vidas. Estudado em 10 de julho de 1995, neste ano, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode completou 29 anos de serviços junto à comunidade. Formado atualmente por um efetivo de sete bombeiros civis, com tratados de 70 bombeiros voluntários e atualmente com 16 alunos concluindo o curso de formação de bombeiro voluntário, o que coloca o município de Pomerode acima dos padrões internacionais da ONU, que estabelece um bombeiro para cada grupo de mil habitantes. Atua na área da prevenção e combate a incêndios, no atendimento a vítimas de acidentes, bem como realiza palestras e treinamentos em escolas e empresas. Mantém uma escola de bombeiros mirins e aspirantes, que funciona aos sábados contando com 40 adolescentes. Traz para o desfile deste ano a seguinte composição, pilotando os sócios voluntários, os quais dedicam de forma voluntária uma parcela do seu tempo para a viabilização dos serviços de bombeiro na cidade. 365 dias por ano, 24 horas por dia. O pilotão dos alunos do projeto Bombeiros Mirins e Aspirantes, onde jovens de 11 a 17 anos aprendem noções de primeiros socorros, prevenção a incêndios, civismo e cidadania, projeto que tem o bombeiro voluntário Márcio Sassi como coordenador. Pelotão dos alunos do curso de formação 2023-2024. Operacionalmente, a corporação conta com o seguinte equipamentos. Dois caminhões de combate a incêndios, um ano 1995, outro de 2019, com capacidade para 5 mil litros de água a cada. Equipados com uma gama de equipamentos utilizados nas ocorrências de incêndio estruturais e em vegetação. Uma ambulância 2012, uma ambulância em 2017. Um caminhão ano 2016, adaptado para a primeira resposta a emergências incêndio, trânsito, resgate veicular, salvamento e resgate em altura. A viatura está equipada com uma vasta gama de materiais e equipamentos, onde entre eles se destacam os equipamentos para desencarceramento de vítimas de acidente de trânsito, composto por um conjunto de equipamentos hidráulicos com motor a combustão e de uma ferramenta bateria, além de um jogo de almofadas pneumáticas, equipamentos esses viabilizados em 2020. Um caminhão 4x4 recebido de doação do Exército Brasileiro para o transporte de materiais, no qual ficam acomodados os materiais de resgate aquático adquiridos em 2020, sendo eles um bote inflável, um bote com casco rígido, motor de popa e um caiaque de resgate. Ainda, um jipe ano 77, um veículo administrativo 2011. O seu presidente é o senhor Luiz Antônio Bergamo e o seu comandante é o senhor Carlos Rai. Mais uma vez, a nossa salva de palmas ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode! Seja bem-vindo, Corpo de Bombeiros Voluntários! O senhor Luiz Antônio Bergamo e 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 o vez, uma salva de palmas aos bombeiros voluntários. Parabéns pelo trabalho, bombeiros voluntários, eles que há pouco tempo estiveram no apoio, as vítimas do Rio Grande do Sul também, parabéns pelo trabalho. Rede Feminina de Combate ao Câncer, fundada em 31 de outubro de 2000, a instituição conta uma dedicada equipe de 60 voluntárias e colaboradoras sobre a presidência da senhora Marineuza Henschel, com sede à Rua Herman Wegge 1019. Sua missão principal é prevenir o câncer de colo de útero, diagnosticar precocemente o câncer de mama e fornecer apoio essencial a pessoas em tratamento oncológico. Entre os serviços oferecidos estão exames ginecológicos preventivos, exames clínicos das mamas e drenagem linfática para as pacientes. A instituição também proporciona terapias integrativas como yoga, acupuntura, reflexologia, cake e diversas modalidades de dança, além do atendimento psicológico e nutricional. Atividades complementares incluem palestras educativas em empresas, escolas e concessão do selo rosa da rede feminina a empresas parceiras. Encontros mensais em grupos de apoio, aulas e trabalho manuais. Muito obrigada, Rede Feminina. Qualificação técnica. A unidade do Senai em Pomerode iniciou suas atividades no município em outubro de 1997, contando com o apoio de alguns parceiros como a Associação Comercial Industrial de Pomerode. Em 2006, passou a ser considerada unidade de extensão do Senai de Jaraguá do Sul. Em janeiro de 2012, passou a integrar a Regional Vale do Itajaí, atendendo as áreas de eletromecânica, eletroeletrônica, gestão, metalmecânica, automação industrial e vestuário. Construindo direta e efetivamente para o crescimento das nossas indústrias. O Senai é a maior escola profissionalizante da América Latina e tem como propósito principal o desenvolvimento da indústria por meio da preparação de mão de obra. Em Pomerode, atualmente, possui 338 matrículas ativas na aprendizagem industrial, 109 alunos nos cursos de técnico em mecânica e eletromecânica e mais de 660 alunos em cursos de qualificação. Parabéns, Senai Pomerode! É a nossa mão de obra, é o futuro da nossa cidade através desses jovens. Uma salva de palmas bem forte! Senai também uma parceria ativa com a Prefeitura de Pomerode, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação de Educação e Formação Empreendedora. A Pai de Pomerode é mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado Egonquim. foi fundada em 6 de novembro de 1992. Atualmente, atende a 288 educandos com deficiência intelectual, múltipla e transtornos de espectro autista, TEA, com idade entre 6 meses a 70 anos, divididos em diversos, diferentes serviços de estimulação precoce, AE, serviço pedagógico especializado, centro de conveniência, programa de ensino profissionalizante, serviço de atendimento especializado a serviço de vivências laborais, psicomotricidade e atendimentos clínicos como fisioterapia, terapia ocupacional, psicológica, fonoaudiologia, neurologia, psiquiatria, além de prestar serviços de assistência social, educação e saúde. A entidade conta com um quadro de 20 funcionários, dentre eles direção, coordenação pedagógica e técnica, equipe técnica, professores, pessoal administrativo, apoio à diretoria. A direção da instituição está sob o encargo da professora Daniela Escolari Fausto Heineberg. E o presidente da instituição é o senhor Almir Biggen. Palmas para a PAI! Uma salva de palmas bem forte para a PAI! Os nossos alunos, crianças, meninos e meninas especiais, que estão aí sendo acolhidos pelo trabalho da PAI, com apoio de toda a comunidade. Lembrando que logo após a finalização do desfile de 7 de setembro, nós temos um convite especial para a festa do hospital, que chega à sua 44ª edição. Então, todos os caminhos daqui, da Praça Jorge Lacerda, deste momento pelo Brasil, nos levam a um momento pela saúde, que é a festa do hospital. Todos não convidados, mas convocados a participar. Parabéns à PAI! Cadê o sorriso, a PAI? Cadê o sorriso, a PAI? Com certeza, com o voluntariado, a PAI também não estaria no nível que está, né? São 202 anos de independência do Brasil. Desfile de 7 de setembro. Veículos que realizam o transporte diariamente dos alunos da PAI. Parabéns pelo trabalho também. Esse acolhimento, esse momento importante, também a educação. Neste momento, a banda Melodias de Sião. Uma salva de palmas, a banda Melodias de Sião. Fundada em 23 de julho de 1994. No ano de 2021, com a inclusão dos violinos, deixa de ser banda e passa a ser a Orquestra Melodias de Sião. Atualmente, a orquestra conta com 32 músicos. Tem como maestros, Fabiane de Oliveira Silva e Davi Leandro da Silva, que estão na regência desde 2020. O pastor-presidente é Samuel Nunes Branco. Com vocês, banda Melodias de Sião. Ministério Exploradores do Rei foi fundada no começo dos anos 60 pelo reverendo Johnny Barques, que adotou como princípios básicos o alcance, o ensino e a conservação dos estudantes para Jesus Cristo. O ministério teve desenvolvimento na Alemanha e agora atua em 95 países. Em Pomerode, foi fundado em 3 de junho de 2017. Destacamento 27. Na Igreja Evangelica Assembleia de Deus e está sobre o comando do diácono Lauricis Long e do pastor Samuel Branco. Todos os encontros ocorrem no Templo Central da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. A jornada do programa abrange meninos e meninas de 5 a 17 anos de idade. O emblema dos Exploradores do Rei representa-se por oito pontas azuis que identificam o código dos Exploradores do Rei. Estar alerta, ser limpo, honesto, corajoso. Vamos agora ao Centro de Educação Infantil Municipal Crista Zivert. A nossa saudação! Centro de Educação Infantil Municipal Crista Zivert, localizado em Terço Central, a rua 15 de novembro, 10.285. Inaugurado no dia 20 de outubro de 2022. Funciona das 7 da manhã às 17h30. Atende atualmente 285 crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses. Conta com um quadro de 52 servidores. A diretora do CEI, Crista Zivert, é a pedagoga Daiane Marco Arcava. A APP, Associação de Pais de Professores, é presidida pelo senhor Fernando Celestino Duarte. E a mensagem, a prova de sucesso da nossa ação educativa, é a felicidade da criança. Já dizia Maria Montessori. Mais uma vez, uma salva e palmas ao Centro de Educação Infantil Municipal Crista Zivert. Se aproximando do Centro Municipal de Educação Infantil, professor Reimar Ehler, localizado na rua Rega 2, 1437, no bairro Testorrega. Inicialmente, seu atendimento foi como escola isolada, atendendo o ensino fundamental. Contudo, com o passar do tempo, foi transformado em centro de educação infantil. Esse ano de 2024, o CEI completa 22 anos de atendimento às crianças, com amor e carinho, junto à comunidade. O Centro de Educação Infantil recebeu esse nome ao professor e vereador Reimar Ehler, que trabalhou nos anos de 1972 a 1981. Atualmente, esse centro foi reformado e ampliado no ano de 2019 para atender a necessidade da comunidade e conta com o atendimento de 65 crianças de 0 a 3 anos. Hoje, quem é responsável é a diretora Anabella Six, com a presidência da APP pela senhora Tatiane e tesoureiro Marcos Schutz. O objetivo principal do Centro de Educação Infantil é o desenvolvimento integral da criança. Vamos ao Centro de Educação Infantil Municipal, professor Rudolf Holmboi. A nossa salva de palmas! O Centro de Educação Infantil Municipal, professor Rudolf Holmboi, foi inaugurado no dia 11 de março de 2016. O CEI está localizado na rua Ricardo Bar, no centro de Pomerode. Atualmente, atende 99 crianças de 4 meses a 3 anos de idade, a partir das 7 da manhã até as 17h30. A equipe de trabalho é composta por 22 servidores, entre eles, professores, auxiliares de educação infantil, auxiliares de serviços gerais, zeladores e secretária. A direção da instituição está sob responsabilidade da diretora Cristiane Moro Schorr. O CEI tem como principal objetivo desenvolver cada criança integralmente, em todas as suas linguagens, respeitando sua individualidade e suas potencialidades. A instituição também destaca o papel fundamental exercido pelas famílias e agradece a elas pela parceria, diálogo e participação. A Associação de Pais e Professores e Conselho Escolar são atuantes e presentes na unidade. A presidência da APP está sob responsabilidade do senhor Clóvis Vilmar Rusch. E, para finalizar a instituição, deixo uma frase de Maria Montessori. A prova do sucesso na nossa ação educativa é a felicidade da criança. Centro de Educação Infantil Municipal, professora Valtruz Ziver. Localizada na rua Gustave Koch, 66, no bairro Texto Central. O CEI foi inaugurado em 7 de agosto de 2005. Foi um grande presente para a comunidade, sendo que este CEI foi construído especificamente para atender a crianças de 0 a 5 anos. Na ocasião, havia 22 crianças matriculadas distribuídas em 3 salas. Com o crescimento da comunidade, constatou-se a necessidade de ampliação para mais uma sala, passando a atender 97 crianças. A direção atualmente está com a professora Lilian Mara da Costa Silva. A equipe do Centro de Educação Infantil tem muito orgulho de sua história e mantém seu compromisso com a educação, procurando sempre organizar oportunidades para proporcionar mais experiências para as nossas crianças. Centro de Educação Infantil Municipal, professora Damares Fran. O Centro de Educação Infantil Municipal, professora Damares Fran, começou de forma tímida em uma sala improvisada na Escola Bonifácio Cunha, em 2012, na época com 10 crianças. Fundada em abril de 2014, o CEI ganhou este nome em homenagem à professora Damares Fran, sobrinha do professor Christian Fran, que dedicou a maior parte da sua vida na Escola Bonifácio Cunha. Damares foi professora na Escola por um ano, substituindo a professora que estava em licença maternidade na Educação Infantil. Filha de Renard, Amanda Fran, nasceu e viveu em texto alto. Ela faleceu em 31 de março de 92, em um acidente de trânsito. Em 12 de maio de 2019, após a reforma de todo o prédio que deixou o nosso CEI ainda mais aconchegante para as crianças, e que foi realizada a sua inauguração, possuindo uma área externa repleta de desafios e oportunidades de aprendizagem. Hoje, contamos com uma equipe de 15 servidores e a direção está sob responsabilidade da professora Gabriele Francis Ney Sardanha de Oliveira. Centro de Educação Infantil Municipal Rosa Borque, localizado a rua Gustav Sastro, 69, no bairro de Testorrega. No dia 9 de maio de 1971, foi fundado o Jardim de Infância Dona Rosa Borque, que deu início ao trabalho desenvolvido por essa instituição de educação infantil. Em 23 de junho de 1990, foi inaugurado o prédio que constitui as atuais dependências. Em 6 de abril de 1998, passou a denominar-se Centro de Educação Infantil Municipal Rosa Borque, um espaço de educação, onde o cuidar e o educar caminham juntos para que as crianças tenham um desenvolvimento integral. Em 2024, o CI está atendendo 170 crianças matriculadas com a idade de 3 meses a 4 anos, atendendo no horário das 7 às 17h30. Desde 2017, a direção está ao encargo da professora Carmen Schultz-Vels. O CI Rosa Borque atualmente conta com 35 colaboradores, efetivamente trabalhando entre direção, orientação, secretaria, zelador, auxiliares de serviços gerais, professores, auxiliares de educação especial, auxiliares de educação infantil, professor de A.E. E hoje conta com a presidência da APP pelo pai, o senhor Douglas Fabrício Ott. Uma salva de palmas ao Centro de Educação Infantil, que tem um trabalho fundamental em nossa cidade. Lembrando que temos a 44ª festa do hospital, logo após o desfile. O Centro de Educação Infantil, professora Amália Gertrudes da Silva Anders, uma salva de palmas, criada em 12 de fevereiro de 2015, está localizado na rua Ribeirão Herte, número 679, no bairro Ribeirão Herte, nas dependências da extinta escola municipal Rodrigues Alves. A estrutura física da unidade de ensino passou por algumas reformas e ampliações. A obra mais recente aconteceu neste ano. Hoje o SEI conta com cinco turmas, atende pouco mais de 100 crianças de 0 a 5 anos de idade. O quadro de funcionários é formado por nove professoras, sete auxiliares de educação infantil, três auxiliares de serviços gerais, um zelador e uma secretária. A diretora da unidade de ensino é a senhora Solange Ferreira. E a presidente da Associação de Pais e Professores é a senhora Marciana Hansen Holmboy. Acreditamos, quanto equipe, na importância de uma educação baseada na criatividade, na curiosidade e na autonomia das crianças, valorizando suas habilidades e interesses, sendo a infância a fase mais importante do desenvolvimento humano e devendo respeitá-la e nutri-la em todos os sentidos. Salva de palmas para o SEI Amália Anders. Se aproximando agora, o Centro de Educação Infantil Municipal, professora Dorothea Heff-Boyer, que foi inaugurado em 23 de junho de 2012, localizado a rua Heinrich Kampian, 111, no bairro Centro. A entidade atualmente atende a 165 crianças de 4 meses a 5 anos. O Centro de Educação Infantil, professora Dorothea Heff-Boyer, está sobre a direção da professora Nádia Eliette Bauler-Bahman, tendo 38 servidores para atendimento às crianças diariamente. A Associação de Pais e Professores tem como presidente o senhor Giovanni Teschi e o tesoureiro Charlon Patrick Butzke. O Conselho Escolar é formado por pais e professores do centro, ambos engajados em apoiar as melhorias para as crianças. As diretrizes curriculares nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 4º, definem a criança como sujeito histórico e de direitos, que nas interações e relações práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói os sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Vamos ao Centro de Educação Infantil Municipal, professora Nora Krieger-Dalman. Uma salva de palmas! O Centro de Educação Infantil Municipal, professora Nora Krieger-Dalman, está localizado na Rua Vidal Ferreira, 2720, em Pomerú de Fundos. Inaugurado em 20 de maio de 2004, atualmente atende 76 crianças, número esse que é reflexo de todo um trabalho em equipe. Está sob a direção da professora Bianca Branzinha Pazotto e conta com 20 servidores, nove professores, sete auxiliares de educação infantil, três auxiliares de serviços gerais e um zelador. Atualmente, a presidente da APP é a senhora Kathleen Theodora. O CIE e a professora Nora Krieger-Dalman fomenta ações e práticas que visam o desenvolvimento integral da educação infantil através de interações, brincadeiras, vivências, investigações e muito contato com a natureza prioriza o respeito ao tempo de qualidade e o respeito à primeira infância. Durante toda a caminhada do CIE, a equipe, comunidade escolar e a APP tem trabalhado fortemente, unidos com o objetivo de garantir que as crianças possam ter um ambiente preparado para que seu desenvolvimento aconteça em sua plenitude. Tem singularidade a forte e expressiva participação da comunidade escolar em suas ações. palmas para o CIE e Nora Krieger-Dalman. Palmas para a Pomerode, palmas para o Brasil. Lembrando, dentro de instantes, a 44ª festa do hospital acontecendo no pavilhão de eventos. O Centro de Educação Infantil Municipal Routicor foi localizado a Rua 15 de novembro, 1.125 no centro, foi criada em 20 de junho de 2002, tendo início de suas atividades no dia 15 de outubro e sua inauguração no dia 18 de outubro do ano de 2002. Entidade mantenedora é a Prefeitura Municipal de Pomerode. Atualmente, conta com 142 crianças matriculadas de 0 a 4 anos de idade, com o horário de atendimento das 7h15 às 11h30 e das 13h às 17h30. O CIE está sobre a responsabilidade da diretora professora Edrimara Félix, que conta com o apoio de uma secretária orientadora na parte administrativa. A equipe pedagógica composta de 12 professores, 9 auxiliares de educação infantil, zelando pelos cuidados do CIE. Auxiliares de serviços gerais, refeições saborosas, sempre orientados pela nutricionista do município. O Conselho Escolar do CIE Routicó é composto de nove membros, tendo também como presidência da APP a senhora Juliana Aparecida Tafner e a tesoureira, a senhora Eliane de Souza Santini. Nosso lema é educar para aprender através do amor e do lúdico, oferecendo um ambiente estimulante, agradável e saudável para as nossas crianças. Centro de Educação Infantil Municipal Professora Paula Huber, a nossa salva de palmas! Sejam bem-vindos, bem-vindas! O Centro de Educação Infantil Municipal Professora Paula Huber, inaugurado em 29 de junho de 2024. Atende atualmente 81 crianças de 4 meses a 3 anos de idade, desde as 7 da manhã até as 17h30. A equipe de trabalho é composta por 22 servidores, entre eles, professores, auxiliares de educação infantil, auxiliares de serviços gerais, relador e secretária. A direção da instituição está sobre responsabilidade da professora Rafaela Roloff Radins. A educação infantil é vista como o lugar das crianças e das infâncias, de potências e possibilidades em que a brincadeira e a interação são centrais no processo de ensino e aprendizagem. O SEI entende as interações e brincadeiras como pilares dos processos de educar, uma vez que nelas as crianças elaboram sua identidade pessoal e coletiva, brincam, imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e constroem sensos sobre a natureza, a sociedade, produzindo cultura. O SEI agradece a parceria das famílias e esse elo essencial. Para finalizar a instituição, deixo uma frase de Silva Maria Scartazzini, é na educação infantil que cada pequena descoberta se torna um grande aprendizado. Desfile de 7 de setembro, 202 anos da independência do Brasil. Mais uma vez, reforçando a cada instante, o convite para a 44ª festa do hospital, que também, na sua missão de resguardar nossas vidas, a todo atendimento, e hoje, um grande momento para toda a equipe do hospital, que é essa grande festa no pavilhão de eventos. Então, todos convocados a participar, logo após o desfile, rumamos, o caminho é um só, o pavilhão de eventos. Colégio Lugar de Anjos. O Colégio Lugar de Anjos foi fundado em julho de 2019. O nosso colégio acredita e preconiza que as crianças possuem habilidades inatas, conhecimentos prévios e um potencial individual. O reconhecimento de todas essas habilidades que são essenciais e o entendimento do mundo singular de cada criança é o nosso ponto de partida. Somente após esse processo, iniciamos a construção do conhecimento pedagógico e social da criança, onde sempre, respeitando o tempo de cada uma, trabalhamos, pautados na BNCC, com experiências lúdicas, construindo, dessa maneira, uma ponte entre o imaginário e o mundo real. Proporcionando um ambiente adequado e acolhedor, alegre, rico em estímulos, estimulando também o desenvolvimento da criança em todas as suas potencialidades, através da junção do lúdico e da descoberta com o conhecimento e afetividade. Família e escola. A proximidade com as famílias é um diferencial em nossa escola. Investimos num bom relacionamento entre família e escola, pois essa interação exerce uma interferência direta no processo de aprendizagem do aluno. Isso porque cada uma das partes tem um papel diferente e complementar na construção de conhecimento e formação das crianças. Desta forma, através do diálogo, buscamos harmonia e um bom desenvolvimento das nossas crianças. Atualmente, está localizado na Avenida 21 de Janeiro, 630, atende atualmente 64 crianças do berçário ao Ensino Fundamental 1 nos períodos matutino, vespertino, turno integral e conta com professores capacitados para atender a demanda. Desfile de 7 de setembro, 202 anos da independência do Brasil. Estamos com o Centro Recreativo e de Bem-Estar Infantil Educarte em Pomerode, localizado no bairro Terço Alto, tendo a cidade como seu ninho e sede inicial, atuando na cidade há quase sete anos. Tendo por fundadores o senhor Diego Rafael Reicher e a doutora Letícia Cristina. A Reicher, atualmente, a Educarte, atende alunos de quatro meses a 13 anos na instituição, procurando proporcionar um bom espaço pedagógico, bem como estimular a autonomia e a socialização entre todas as idades, onde as crianças se envolvem diretamente com animais e natureza. A Educarte tem por princípio a transmissão de valores passados pelos avós, aos netos. Nesse ano, homenageando os nossos maiores mestres, nossos avós, com um pilotão de honra àquele que nos trazem diariamente ensinamentos e tradução. Uma salva de palmas aos avós! Nosso maior objetivo é transmitir um ensino de qualidade e fazer da instituição à extensão do lar, envolvendo diariamente família e escola e assim promovendo a cada dia mais a autonomia da criança, proporcionando o ensino de tradição e parceria com as famílias. Acreditamos que a família unificada à escola, somando a muito respeito, é fruto de um futuro melhor. Desfile de 7 de setembro, 202 anos da independência do Brasil. Recebemos agora o Colégio de Fátima, Colégio Nossa Senhora de Fátima, fundado em 21 de abril de 1966, é uma instituição educacional e social pertencente à sociedade beneficente Santa Maria Madalena Apostel e quase 60 anos presta serviço a este município. O colégio acredita no acolhimento fraterno dos seus alunos, ajudando a formar o caráter, valores e a responsabilidade como cidadãos conectados ao mundo em que vivem, respeitando o meio ambiente, integrando-se com a comunidade, como agente de transformação e empreendedora. Atualmente, o Colégio de Fátima atende 64 crianças na educação infantil, 70 no ensino fundamental 1, 60 no ensino fundamental 2 e 51 alunos no ensino médio. oferece assistência em tempo integral para alunos da educação infantil e fundamental 1. A proposta de trabalho baseada em projetos busca estimular os educandos a participarem a vida escolar como parte integrante da sociedade a qual pertence. Eles são incentivados a manifestar suas opiniões, tomar decisões, resolver problemas, solucionar conflitos, ouvir o outro, respeitar as diferenças, a natureza e, acima de tudo, respeitar a Deus. O Colégio Nossa Senhora de Fátima faz parte da rede posteliana que está presente em cinco países. Brasil, Alemanha, Bolívia, Romênia, Moçambique. Em nosso país, é formada por quatro escolas localizadas em diferentes cidades. Leme, em São Paulo, Manuel Ribas, no Paraná, Pomerode, em Santa Catarina, e Balsas, no estado do Baranhão. Ainda fazem parte da rede um ancionato e vários projetos sociais nas periferias da cidade de Leme. A diretora-geral da rede no Brasil é a irmã Aurora Tenven. Já o Colégio Nossa Senhora de Fátima é administrado atualmente pela senhora professora Daniele Kran-Heder. Uma salva de palmas ao Colégio Fátima. Parabéns, meninos e meninas, criançada. Desfile de 7 de setembro. Olha, fanfarra. Desfile de 7 de setembro, 202 anos da independência do Brasil. Uma salva de palmas pela educação, uma salva de palmas por Pomerode, uma salva de palmas pelo Brasil. do Brasil. Belíssima apresentação da fanfarra do Colégio Nossa Senhora de Fátima. Alunos, muito obrigada. Ensino fundamental, ensino médio. Aliás, em nome do Fátima, parabéns a todas as escolas do município pela participação, pelo engajamento, mostrando esse verdadeiro amor à pátria, o amor, principalmente, à educação. Vamos agora também à nossa salva de palmas ao Colégio Sinodal Doutor Blumenau. O Colégio Sinodal Doutor Blumenau, instituição cristã comunitária, mantida pela Associação Hospitalar Educacional de Pomerode e filiada à Rede Sinodal de Educação. O Colégio Doutor possui 67 anos de história desde a sua fundação, atua com o compromisso de oferecer ensino de excelência e, com isso, promover também o desenvolvimento da nossa cidade. Mais do que ensino de qualidade, o Colégio Doutor sempre se propôs a oferecer um ensino que promove os valores que fazem a diferença na nossa sociedade. A vivência da fé cristã e o compromisso com a educação de excelência são legados deixados por quem começou a história. Nesse desfile, o Colégio Doutor se uniu às comunidades e paróquias luteranas para celebrar os 200 anos de imigração alemã e presença luterana no Brasil. Celebrados com gratidão pelos que deram os primeiros passos e celebramos o privilégio de sermos partes dessa história. Através do Conselho Escolar que tem como presidente o senhor Fabiano André Dauk o Colégio Doutor está constantemente buscando evoluir para oferecer um percurso formativo de qualidade com a parceria de cada família. Atualmente a gestão do colégio está sob o comando da diretora Karen Radins Reft e conta com três coordenadores pedagógicos John Eder Casa Joyce Panor e Bruna Letícia Groel e um coordenador administrativo Douglas Juliano Schlitter coordenador de alemão professor Cláudio Roberto Schumacher Júnior pastoral escolar pastora Delcir dois psicólogos Marcelo Rodrigo Campos e Fernanda Reink 107 colaboradores e 674 alunos. O doutor oferece ensino de excelência da educação infantil e ensino médio proporcionando que o estudante trilhe um caminho de aprendizado desenvolvendo competências técnicas e emocionais que fazem a diferença na sua formação. O colégio atende também no contraturno escolar ampliando as vivências dos estudantes e oferecendo atividades extracurriculares de artes e esportes. O ensino da língua alemã é um dos destaques com uma carga horária ampliada que culmina na obtenção do Deutsch Prats Diplom também destacando a língua inglesa com a implantação do programa bilíngue Dive B em 2024 até o sexto ano onde os alunos têm contato com a língua inglesa todos os dias. A fanfarra do doutor que acompanha esse desfile aí chega composta por 51 integrantes e coordenados pelos professores Wilson Rappmann e Valmir William o Peninha proporcionando esse de alguma forma com muita alegria perdão o colégio doutor convida toda a comunidade a celebrar os 200 anos de imigração alemã e presença luterana no Brasil e a continuar fazendo história com as próximas gerações com muita coragem e fé uma saudação ao colégio sinodal doutor Blumenau parabéns parabéns fanfarra do colégio doutor lembrando nesses 200 anos da imigração alemã e a presença luterana no Brasil nossas raízes educação e fé um legado deixado pelos nossos imigrantes parabéns doutor a nossa saudação parabéns alunos parabéns ao corpo docente a toda a equipe é o colégio doutor vamos acenando as bandeiras aí alunos uma salva de palmas por essa integração cultural Brasil Alemanha viva Pomerode viva Brasil destaque também que a finalização do desfile do colégio doutor Blumenau será na nossa festa do hospital serão agraciados quem estiver presente também com a fanfarra e todo o corpo docente discente desfile de 7 de setembro comemorando os 202 anos da independência do Brasil acompanhamos aqui o desfile da escola do colégio perdão doutor Blumenau que traz neste ano como eu falei os 200 anos de imigração alemã e presença luterana no Brasil o nosso muito obrigado a você que está aqui com a gente a todas as famílias de Pomerode acompanhando movimentando a integração família escola educadores de alguma forma valorizando esse amor à cidade esse amor ao Brasil e esse belíssimo desfile de 7 de setembro os nossos grandes protagonistas aí estão a todas as entidades participantes as escolas o nosso muito obrigado lembrando né Jack daqui a pouquinho também tem a festa do hospital né é doutor Blumenau vai fazer bonito lá não vai errar o passo até chegar na festa corpo de professores também obrigada alunos parabéns colégio doutor Blumenau parabéns pela apresentação pelo engajamento assim representando eles todas as escolas o município entidades que atenderam o nosso chamamento estão aí dando simplesmente um show e mostrando o que a gente chama o dever cívico centro cumprido com você que desfila e com você que participa nesse momento tão especial escola municipal o doutor vundervald a escola municipal doutor vundervald está situada a rua doutor vundervald 3009 foi criada em 1895 e desde então vem atendendo a comunidade com muita dedicação hoje atendemos 110 alunos entre educação infantil e ensino fundamental a escola está sobre a direção da professora magre e conta com 3 auxiliares de serviços gerais tecnólogos zelador e 15 professores e tem como presidente da associação de pais e professores o senhor Ivone Spredeman e o tesoureiro o senhor Hilbert Werder júnior o conhecimento é algo que ninguém nos pode tirar é investimento que levamos para toda a vida juntamente com a escola doutor Wunderwald também desfila a escola municipal Raulino Horn localizada no alto da serra e atende crianças da educação infantil com o premisso multisseriada do primeiro ou quinto ano em tempo integral em julho de 2022 assumiu a direção da escola professora daiana priscila rain de freitas sendo que a mesma também atua como professora do atendimento educacional especializada a equipe escolar conta ainda com mais duas professoras regentes na turma do fundamental 1 e pré-misto o espaço da escola assim como tudo que a contempla é encantador por isso é conhecida por muitos como pedacinho do céu já que a frente ao palanque a escola de educação básica municipal noemi Vieira de Campos shredder localizada na rua dos atiradores 5.427 no bairro de central fundada em 1º de março de 1981 sendo inicialmente denominada escola isolada Fritz Prost no dia 29 de março de 1988 foi elevada a categoria de escola básica a escola de educação básica municipal professora Noemi Vieira de Campos shredder foi municipalizada em 15 de março de 2012 em 2022 a escola comemorou 135 anos de fundação e 10 anos de municipalização sendo um orgulho enorme para a comunidade atende aproximadamente 328 alunos da pré-escola ao nono ano distribuídos nos períodos matutino e vespertino a direção da escola desempenhada desde 2017 pela professora Elisângela Souza Saiber da Silva e a orientação educacional pela orientadora Sheila Priscila Ordina Torres Uma salva de palmas à escola mais uma vez parabéns famílias estudantes e aí estão nesse 7 de setembro junto com a gente A escola também atende ao ensino bilíngue Chegando com a gente agora a escola básica municipal Olavo Bilac localiza as margens da rodovia SC 421 em Terço Central fundada em 2 de outubro de 1870 e chamava-se escola alemã de Terço Central A nossa saudação em 1940 em função da nacionalização recebeu como patrono o príncipe dos poetas brasileiros Atualmente a escola básica municipal Olavo Bilac atende 684 alunos divididos entre o primeiro e o nono ano do ensino fundamental e possui em quadro funcional 65 servidores A direção da escola está sendo exercida pela professora Joana Varrowscraft e a presidência da PP pela senhora Juliana Batista do Amarante A comunidade escolar é forte unida e acredita que faz a diferença na transformação da realidade do país Trabalhando com afinco determinação e comprometimento todas as ações desenvolvidas procuram dar importância e visibilidade aos valores e princípios que devem nortear a vida em sociedade o poder do exemplo da união e mostra claramente a concepção de educação e do papel da escola na formação humana e atitudinal de nossos jovens e futuros cidadãos A escola também possui o ensino bilíngue português alemão e oportuniza aos alunos a participação em diversas atividades extracurriculares como grupo de escoteiros grupo de contadores de história fanfarra reforço escolar escolinhas esportivas e outros A fanfarra está sob coordenação do instrutor Marcelo Reiter também as alunos que conta ainda concílio dos professores Sheila Sinti Steiner e Marcos Alberto Reiter a escola Olavo Bilac básica municipal Olavo Bilac se destaca pela qualidade de seu ensino nesses 154 anos de história conciliando tradição e inovação parabéns escola básica municipal Olavo Bilac por 154 anos de história conciliando como eu disse tradição e inovação mais uma vez convidamos a todos os presentes logo após o desfile de 7 de setembro nessa comemoração dos 202 anos de independência do Brasil a 44ª festa do hospital que está sendo realizada no pavilhão de eventos mais uma vez finalizando a sua participação em escola básica municipal Olavo Bilac que também dá show em especial nossos parabéns aos alunos aos professores servidores de alguma forma toda a escola também pela sua dedicação por esse ensino bilingue que de alguma forma também fortalece a cultura e tradição da cidade mais alemã do Brasil a nossa Pomerode Jean é a primeira escola bilingue da cidade de Pomerode parabéns parabéns se aproximando agora escola básica municipal Almirante Barroso que foi fundada em 10 de maio de 1886 e situa-se no bairro de Testorrega possui 16 salas de aula secretaria direção orientação educacional professores laboratório de informática sala de ae sala de padra além de cozinha refeitório lavanderia e todas as dependências necessárias para um bom atendimento aos nossos alunos a matrícula oficial é de 618 alunos somando-se de educação infantil e ensino fundamental a direção da escola exercida pela professora Anneli Krotz-Hotbart administradora escolar é a pedagoga Kelly Cristina Oreano Guiuschi Meurer orientadora pedagógica é a pedagoga Mara Pereira Saidi dos serviços de secretaria pela secretária Kali Alexandrino o atendimento da biblioteca aos cuidados do Ricardo Romur temos também como tecnólogo o profissional Steve Antônio de Abreu a escola possui ao todo 57 servidores e atende 480 famílias está sobre presidência da APP na associação de pais e professores a mãe senhora Franciele Ramário Elias vice-presidente Esther Elisa Varros Neger e secretária senhora Evelyn Diana Bonato e tesoureira Sharon Daiane A fanfarra tem como regente o músico Gabriel Henrique Laube que conta com 50 integrantes A escola se destacou na Olimpíada de Matemática mostra feiras de matemática alfabetização moleca e moleca bom de bola atletismo e sua tradicional festa escolar que acontece todos os anos no mês de junho que une pai que une pais alunos professores servidores amigos da escola sempre em parceria com a prefeitura municipal nesse último sistema de avaliação do Saeb no ano de 2023 conquistou em terceiro lugar nas avaliações dos anos finais primeiro no crescimento de IDEB do município primeiro nas avaliações dos anos iniciais primeiro no crescimento do IDEB comparado ao crescimento no município dos anos iniciais em relação a avaliação anterior o segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe escola básica escola de educação básica municipal Duque de Caxias nossa saudação também a escola Duque de Caxias que fica situada na localidade Ribeirão Areia fundada em 5 de março de 1969 e transformada em escola básica em 12 de fevereiro de 2002 neste ano comemorando 54 anos de fundação a escola conta hoje com 38 funcionários e atende 240 alunos da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental a direção da unidade está sob responsabilidade da professora Edilza Maria Rios e o presidente da APP eleito para gestão 2024-25 o senhor Paulo Ricardo Duarte dentre os projetos da escola destacam-se o clube de ciências Cienciando na Duque treinamento esportivo jornalistas mirins vereadores mirins programa saúde na escola e projetos adres a fanfarra sob coordenação dos amigos da escola o ex-aluno Isaías Ecknan e o presidente da APP Jonathan Boyhart os projetos desenvolvidos no clube de ciências Cienciando na Duque unem a sustentabilidade perdão e o empreendedorismo dentre os projetos destacam-se o bolha de sabão que reutiliza o óleo de cozinha usado para fazer sabão o bio natural com foceira e o mífero humus que reaproveitam os resíduos orgânicos para fazer o biofertilizante líquido e o humus o jeggen micken um repelente natural desenvolvido com folhas de citronela e cravo da índia para espantar os mosquitos e o de gota em gota projeto que reaproveita a água do ar-condicionado e o broto de papel da ecopapelaria que reutiliza as folhas descartadas em sala de aula para fazer papel artesanal a nossa salva de palmas para a escola de educação básica municipal Duque de Caxias nesse ano completando 54 anos de fundação escola de educação básica municipal professor curte brandes a escola de educação básica municipal professor curte brandes está situada na rua herman weg 1222 no centro da nossa cidade foi criada no dia 6 de dezembro de 2000 seu patrono é o professor curte brandes senhor curte brandes começou a lecionar em pomerode no ano de 1923 na então escola de pomaroda centro após sua aposentadoria passou a trabalhar como zelador na comunidade evangélica centro e em conjunto com o pastor Edgar Lisenberg em 1969 foi nomeado juiz de paz na comarca de pomerode quadro de profissionais é composto por 63 servidores a direção da escola está sobre a responsabilidade da pedagoga senhora rosa maria landeira beck atualmente a escola de educação básica municipal curte brandes atende 595 alunos divididos entre educação infantil e ensino fundamental do primeiro ao nono ano a associação de pais e professores foi fundada em 21 de abril de 2001 e hoje tem como presidente o senhor Gilson Barr e a tesoureira senhora Ana Paula Schmidt a fanfarra da escola está sobre a coordenação de um ex-aluno Iago Junckis e sua mãe Marise amigos voluntários da escola a fanfarra é formada por 57 componentes de alunos do 5º ao 9º ano ex-alunos e pais de alunos da escola a fanfarra é mantida pela associação de pais e professores da escola professor curte brandes a escola tem por objetivo proporcionar plenas condições e desenvolvimento aos educandos através de subsídios para reflexão e análise da realidade permitindo tornarem-se sujeitos autônomos e conscientes de suas ações estabelecendo a compreensão de uma realidade mais justa e de compromisso com a verdade afinal acreditamos no potencial do ser humano 202 anos na independência do Brasil desfile de 7 de setembro estamos agora com a escola de educação básica municipal professor Vidal Ferreira perdão continua então agora a fanfarra da escola de educação básica municipal professor curte brandes formada de alunos pais ex-alunos ex-componentes da app parabéns curte brandes dentro de instantes então a educação básica municipal escola professor Vidal Ferreira parabéns curte brandes muito envolvimento dessas fanfarras né Jean demais demais é bonito crianças vamos rodar essas nossas sombrinhas lindas da pátria vamos rodar isso uma salva de palmas da criançada parabéns uma salva de palmas lembrando que é um trabalho um trabalho de meses de dedicação dos professores engajamento de pais e alunos para que literalmente aqui na avenida eles deem esse show especial e mostrem esse sentimento esse dever cívico de desfile sendo cumprido de alguma maneira parabéns curte brandes parabéns dando ênfase também ao esporte que a escola participa tanto internamente como em eventos externos à escola obrigada passou a se chamar escola de educação básica municipal professor vidal ferreira homenageando o saudoso professor que atuou na comunidade atualmente a escola atende 245 alunos do pré-escolar ao nono ano e conta com 38 funcionários a direção a direção da escola está sob responsabilidade da diretora Vanessa Nardelli Pofo e orientadora Áurea Francisca Teixeira Ferreira e atualmente a fanfarra é coordenada por Mayron Stefan Kleber a escola prioriza o envolvimento com a família e a comunidade na busca constante para o melhor aprendizado dos seus alunos lembrando também e os nossos parabéns a escola de educação básica municipal professor Vidal Ferreira comunidade também sempre muito engajada em prol da de uma da escola do posto de saúde da igreja é o que falamos né Jaque sem família não tem educação de qualidade a participação dos pais os alunos aí está a fanfarra Davidal Ferreira uma salva e palmas pela apresentação da fanfarra o nosso muito obrigado também aos veículos de imprensa com transmissão ao vivo rádio e jornais de alguma forma potencializando o evento e elevando o nome de Pomerode e esse momento especial Jaque nos 202 anos de independência do Brasil e viva o Brasil viva a escola Vidal Ferreira os alunos e os alunos do 9º ano que irão encerrar esse ano a sua jornada no ensino fundamental clube de ciências projeto de xadrez olha quanto envolvimento com a escola com os alunos e a família se aproximando a escola básica municipal doutor Amadeu da Luz a escola básica municipal doutor Amadeu da Luz foi fundada em 1871 ao lado da igreja evangélica de confissão luterana no bairro de texto alto possui uma longa e rica história de 154 anos em 1985 a escola foi transferida para o atual prédio localizada na rua Ilda Augusta Guilhermini Fogmann situada em um bairro conhecido como Rota do Enchaimel a escola passou a oferecer o ensino bilingue a partir do ano de 2009 atendendo atualmente cerca de 620 alunos a marca forte da escola Amadeu é como é carinhosamente chamada é o engajamento da comunidade em prol da escola a feijoada do Amadeu da Luz já está em sua 18ª edição é pioneira e um evento grandioso a escola atende desde a educação infantil pré escola até os anos finais do ensino fundamental contando com 24 turmas 18 salas de aula mais espaços de atendimento a secretaria refeitório biblioteca salas de padre AE laboratório de informática laboratório de ciências sala dos professores ginásio de esportes quadra descoberta entre outros espaços o corpo administrativo e docente é composto por 60 servidores desde 2020 a direção da escola está a cargo da professora Sheila Mas enquanto seu Gilmar Selk exerce a função de presidência da associação de pais e professores a fanfarra por sua vez é liderada pelo pai de aluno do senhor Eduardo Lemke de forma voluntária eu gostaria de pedir do fundo do coração a todas as todos os participantes famílias aqui no desfile uma salva de palmas bem forte passando essa energia a quem aqui está representando o Pomerode a educação as entidades aos grupos viva o Pomerode viva o Brasil viva o Brasil Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bamparra composta por voluntários, ex-alunos, ex-pais. Isso é o envolvimento da comunidade que dá o ar de... Muito obrigada pela apresentação. O bloco também da Escola de Ensino Belíngue, que atende do primeiro ao nono ano, no contraturno, em duas vezes por semana. Parabéns, Escola Amadeu, nossa saudação. Parabéns. Parabéns a todos que estão desfilando, participando, assistindo, de alguma forma, a família pomerodense como um todo. O nosso muito obrigado pela presença. Uma avenida lotada. A demonstração realmente de amor a essa terra, a pomerode, amor ao Brasil. Quando estamos aqui juntos, hermanados, no desfile de 7 de setembro, pelos 202 anos de independência do Brasil. Lembrando que logo após, teremos a 44ª festa do hospital. Aqui vai o nosso convite, em nome de toda a organização em especial, convocando a comunidade para fortalecer esse trabalho, em especial, o hospital que cuida tão bem da nossa saúde. Parabéns, Escola Básica Municipal, doutor Amadeu da Luz. Grupo de voluntários, juntos somos mais. Neste momento, chegando, a Escola Básica Municipal Hermann Ginter. A Escola Básica Municipal Hermann Ginter, localizada na comunidade de Ribeirão Clara, inaugurada em 21 de janeiro de 1992, tem como patrono Hermann Ginter, como presidente da APP, o senhor Luan Kuh, e como vice, a senhora Patrícia Tchekon Bressan. O diretor da escola é Gelson Luiz da Silva. E, neste ano, a escola comemorou 32 anos de existência. Uma salva de palmas à Escola Básica Municipal Hermann Ginter. A escola que atende 400 alunos do Pré, 2 ao 9º ano do ensino fundamental. Seu quadro de funcionários é composto por 34 professores, um secretário, uma orientadora educacional, seis auxiliares de turma, uma psicóloga, um atendente de biblioteca, um tecnólogo educacional, quatro auxiliares de serviços gerais e um zelador. A Escola Básica Municipal Hermann Ginter tem como objetivo preparar o educando para o exercício pleno de sua cidadania. A escola tem como temas afetividade, acolhimento, alegria e comprometimento com a comunidade e cidade de Pomerode. Maestros da fanfarra, Marlon Picler Bus e Pâmela Nascimento, ex-alunos voluntários, aqui com vocês, a Escola Básica Municipal Hermann Ginter. Parabéns, parabéns escola, parabéns fanfarra, trazendo aqui, no desfile, temas importantes como o respeito, a inclusão, temas como cidadania, tema importante como a empatia, equidade. Parabéns, Escola Básica Municipal Hermann Ginter, pelo trabalho. Parabéns, Alô Fanfarra, uma salva de palmas à fanfarra. Parabéns, Alô Fanfarra, uma salva de palmas à fanfarra. Apresentação muito bonita da fanfarra da Escola Básica Municipal Hermann Ginter. Mais uma vez, o nosso muito obrigado também pela participação da Escola Básica Municipal Hermann Ginter. Respeitar as diferenças é um ato de amor. Parabéns, Hermann Ginter. Pequenas pílulas de reflexão, extremamente importantes, para que construímos sempre uma sociedade cada vez melhor. Melhor, perdão. Escola de Educação Básica Presidente Prudente de Moraes. Está situada a rua Professor Tancredo Tasca, 257, no bairro de Testorrega, e atende a comunidade nos bairros de Testorrega e Testo Alto. A escola iniciou suas atividades no ano de 1915 com o professor Goblin Hoft. Dois anos depois, a comunidade se reuniu para construir sua própria escola, que passou a ser denominada Escola Testorrega. Em 1926, a comunidade doou o terreno e o prédio ao estado e, a partir de então, passou a denominar-se Escola Mista Estadual de Testorrega. Mais tarde, transformando-se em Escola Básica Presidente Prudente de Moraes pelo Decreto nº 288, de 23 de março de 1976. Em 1988, passou a denominar-se Colégio Estadual Presidente Prudente de Moraes, ao incorporar o curso de Educação Geral do então 2º grau. Após as mudanças da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, o educandário passou a ser denominado Escola de Educação Básica Presidente Prudente de Moraes por oferecer as duas modalidades de ensino da educação básica, o ensino fundamental e o ensino médio. Desde 2018, o Pruda, apelido carinhoso da escola, atende apenas a modalidade do ensino médio e, atualmente, conta com 347 alunos. O quadro de profissionais é composto por 28 professores, a diretora, a senhora Kathleen Weiss Perini, um assistente técnico-pedagógico, a senhora Katia Dalman Herrano, um assistente de educação, a senhora Eliette José Veloso, e, também, desde o ano de 2020, a unidade do SEJA tem o seu atendimento junto ao prédio da Escola Prudente de Moraes. E está, sobre a coordenação do professor Denicel, uma colaboração entre Prefeitura, Secretaria de Educação Municipal de Pomerode com a Secretaria do Estado. A nossa saudação, então, à Escola de Educação Básica, a presidente Prudente de Moraes, escola, já que eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio também. Nosso abraço aí a todo o corpo docente, professora Cris, professor Thomas, o nosso abraço em especial, representando eles a todas as entidades, a todas as escolas que cumprem esse papel importante e hoje dão show, nesse 7 de setembro, os 202 anos de independência do Brasil. em seguida, com a supervisão do Brasil. Muito obrigado. Tchau! 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 Vamos lá. É muito envolvimento, ensaio dessas fanfarras juntamente com os atuais alunos, com certeza com pais, com ex-alunos, para trazer espetáculo maravilhoso. Alunos do terceirão. Alunos da modalidade de esportes. Alunos da modalidade de esportes. 170 estudantes, divididos em seis turmas, com funcionamento apenas no período noturno. Atualmente, a gestão escolar está a cargo do professor Tayroni Nolasco do Nascimento. As representações democráticas estão presentes na escola através da Associação de Pais e Professores, tendo como presidente a senhora Adelar Lidke e como presidente do Conselho Deliberativo Escolar, a senhora Bernadette de Oliveira. A partir do ano de 2023, além do ensino regular, passou a oferecer o ensino técnico em administração. A unidade escolar tem como objetivo consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes no ensino fundamental e desenvolver habilidades, possibilitando a preparação básica para o trabalho e a continuidade dos estudos para uma formação universitária e técnica. Aqui vai o nosso abraço e a saudação à Escola Técnica de Ensino Médio Erwin Kurt Teichmann. Sejam bem-vindos ao desfile. Coordenação da Fanfarra pela professora Vera. Obrigada. Palmas à Escola de Ensino Médio Erwin Kurt Teichmann. Oferece o curso de técnico em administração. Escola Estadual José Bonifácio chegando aí, né, Jaque? Chegando sim, vamos lá. A Escola de Educação Básica José Bonifácio tem sua origem no início dos anos 20, quando os colonizadores fundaram a Schulegemeinde Pomerode Stadtplatz, uma escola alemã no Brasil, que funcionava em uma casa antiga, de fronte à igreja protestante do centro. Você consegue imaginar, Jean, onde era essa escola? Meu, me ajuda. Vai, Jaque. A partir de 1924, a escola foi assumida pela Prefeitura de Blumenau, passando a chamar-se Escola Miste Estadual Pomerana, tendo como mestre o professor Kurt Brandes. Em 1936, com a campanha de nacionalização do Estado Novo do governo Vargas, a custódia da escola passa para o governo do Estado de Santa Catarina e começou a se denominar Escola Mista Pública Estadual de Pomaroda. A língua alemã era proibida na época. E, a partir de então, a língua portuguesa passou a ser a língua oficial em todas as escolas brasileiras. Em 1940, a escola foi transferida para o atual prédio, cujo terreno foi gentilmente cedido pelo senhor Frederico Weig. A partir de então, passa a chamar-se Grupo Escolar José Bonifácio. A fanfarra, que atualmente conta com 30 integrantes, entre alunos, ex-alunos, e é conduzida pelo ex-aluno senhor Miguel Ramon Schaive. Em frente à da APP, da Associação de Pais e Professores, está o presidente, o senhor Luiz Fibrans, e o conselho deliberativo é presidido pelo senhor Claudio Jung. O corpo docente é formado por 62 professores, e a escola tem a matrícula de 640 alunos, distribuídas em 22 turmas de ensino médio, nos turnos matutino, vespertino e noturno. A escola ainda oferece os cursos técnicos, em administração e marketing, que acontecem no período noturno. Além do curso de programação, uma parceria do governo do Estado e SENAI. A escola tem o clube de jornalismo, coordenado pela professora Vera Lúcia, e o clube de ciências pela professora Georgia. Além do projeto de vôlei, na escola, coordenado pelo professor Eduardo Fort. Vamos à apresentação da fanfarra do José Bonifácio. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal 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 E hoje somos quase 200 alunos matriculados aqui em Pomerode Parabéns Secretaria de Eventos Esporte e Lazer A Secretaria apoia as modalidades de atletismo Bocha, Bolão 23, Ciclismo, Downhill Futebol, 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 Futebol 7, Society, Futebol, 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 Karatê, Punho, Ball, Tênis de mesa, T slop Lars, Tiro Esportivo, Voleibol, Voleibol, Voleibol de Praia e Xadrez com prioridade no trabalho de base escolar visando o fortalecimento do esporte na sua iniciação A Secretaria é responsável por organizar eventos, competições comunitárias, escolares e de rendimento. O objetivo, oportunizar por meio do esporte uma opção de lazer para a comunidade, auxiliando na formação do caráter e educação. Sem esquecer, a Secretaria coordena a terceira idade com seus grupos de ginástica, hidroginástica, voleibol adaptado e jogos de mesa, promovendo diversas atividades de lazer para essa faixa etária. Isso vem de encontro ao slogan da Secretaria de Eventos, Esporte e Lazer, que é Esporte para Todos! Parabéns! E viva a terceira idade! Parabéns à equipe de Downhill também, dando show, a empinada para a galera, vai ou não vai? O grupo de Canguji Pereira, o grupo de Canguji Pereira foi iniciado pela professora Gisele Pereira no dia 1º de setembro de 2022. As aulas são ministradas no clube 1º de maio e hoje conta com 25 participantes, além das aulas com a botinha, que são muito divertidas e queimam muitas calorias. Vamos a uma apresentação rápida, meninas! Como é que dá o pulo aí, meninas? Tchau! 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 Aê! Uma salva de palmas para elas também! Vamos aí o grupo de Jiu-Jitsu Monte Team. A Monte Jiu-Jitsu Team é uma escola de Jiu-Jitsu, filial Monte Team, iniciou em 2010 o clube Pomerode, sendo as aulas selecionadas pelo professor João Encarnação. Hoje as aulas são na academia, na academia elemental. No início as turmas eram compostas somente por adultos, mas posteriormente o professor sentiu a necessidade de ensinar a arte marcial também para as crianças e decidiu dar início ao projeto Pequeno Samurai com aulas de Jiu-Jitsu totalmente gratuitas para crianças de 5 a 9 anos. Hoje a escola conta com mais de 150 alunos entre todas as turmas e é referência no Jiu-Jitsu por sua excelência no ensino. Parabéns! Projeto Sorriso Pomerode, há 10 anos com voluntários no município, desenvolve seu voluntariado junto ao Hospital e Maternidade Rio do Texto e o Centro de Conveniência Pomerain. A essência desse trabalho tem como base uma palaçaria hospitalar, levendo alegria e leveza aos que participam desse conforto. Grupo de carros antigos Air Cooled Life, criado em 9 de agosto de 2023 para os amantes do carro antigo, composto por 14 membros e 10 veículos incluído Kombi, Variante, Brasília e Fusca. Os fundadores são Luiz Miller, Italo Hein, Lucas Hein e Jonas Rusch, o que significa o nome Air Cooled Life. Vida movida a motores a ar. A nossa saudação especial ao grupo de carros antigos Air Cooled Life. Parabéns! Lembrando que logo após o desfile, nós teremos, está acontecendo a 44ª Festa do Hospital, evento com tradicional almoço, sempre muito apetitoso e extremamente solidário. A causa é nobre e a gente convida todos os presentes para arrumarmos ao pavilhão de eventos com diversas atrações, além do tradicional almoço. Parabéns, Air Cooled Life! Fazendo a poeira se levantar? Verdade! O grupo VW Pomerode foi fundado em 1º de dezembro de 2023 pelo Sr. Rogério Kenney e conta com 10 integrantes, 9 fuscas e 1 variante. O presidente do grupo é o Sr. Rogério e o VW de Pomerode, derivados a ar, é formado por familiares e amigos com interesse em cultivar e promover a cultura do fusca e derivados a ar em Pomerode. Uma salva de palmas ao grupo VW Pomerode! O que será derivados do ar? São motores a ar, a refrigeração a ar e por isso a denominação. Air Cooler! Tem Fucca, hein? Não é nem Fusca, é Fucca, né? Fucca! Literalmente. Bem-vindos aí! De alguma forma, um evento plural que abre a comunidade como um todo, não só a educação, mas as entidades mantenedoras de projetos sociais, entidades de lazer e o gosto pelo carro, por exemplo, alguns dos exemplos que compõem e participam do nosso desfile de 7 de setembro, comemorando com todos os 202 anos de independência do Brasil. Até o Herb, viu, Jaque? Viu! 9 Fuscas e uma variante. Epa, agora já tem uma Kombi no meio. Chegando o grupo Volkswagen, um grupo de amigos, chegando o Volkswagen após o BW Pomerode, um grupo de amigos apaixonados por Fuccas e derivados da linha Volkswagen, especialmente os modelos clássicos e antigos. O grupo Volkswagen, esse grupo se reúne para compartilhar a paixão, se reúne para compartilhar a paixão por esses veículos, troca de experiências, dicas de manutenção e, claro, exibir suas máquinas em eventos e encontros. Volkswagen, um dos eventos mais esperados pelo grupo e por outros entusiastas e fuscas. O Brasil, Folks Friends, acontece sempre no primeiro fim de semana de dezembro na cidade de Pomerode, o seu Jean, em Santa Catarina. Pomerode é conhecida por sua forte herança germânica, o que adiciona um charme especial ao evento, com a cidade decorada para o Natal e um clima festivo no ar. O encontro reúne milhares de fuscas e seus derivados de várias regiões, em um grande evento que inclui exposições, competições, passeios e muita confraternização entre os participantes. Olha aqui, esse não tem motor de fuga aí dentro, hein? Além de apreciar os veículos, os visitantes desfrutam de passeio de helicóptero, culinário local, participam de sorteios e adquirem produtos relacionados ao mundo dos fuscas. Esse evento, Folks Friends, é uma verdadeira celebração da cultura automobilística, atraindo tanto veteranos quanto novos entusiastas, tornando-se um dos maiores e mais tradicionais encontros de fusca no Brasil. A próxima edição acontece nos dias 5 a 8 de dezembro, no pavilhão de eventos, o evento que também eleva Pomerode no cenário nacional. Parabéns e a nossa saudação, a salve de palmas ao grupo e ao evento Folks Friends. Que com certeza já atingiu o público Brasil afora. É verdade, a nossa cidade elevada já a partir do dia 5 de dezembro, onde teremos mais uma edição do evento, no pavilhão de eventos, palco de grandes eventos como Folks Friends, Festa Pomerana e por aí vai. 7 de setembro, desfile da independência. Agora com o grupo Tartarugas do Vale, fundado em 2007 pelos irmãos Ingo, Ivo Osni Orongoso, em homenagem ao seu falecido pai, Afonso Orongoso, qual criou os criou, os conduzindo sempre em uma lambreta. E o grupo agora conta com 15 participantes e participa de todos os eventos de nossa cidade e também de cidades vizinhas, com suas belas lambretas e os seus condutores caracterizados de figuras típicas. O atual presidente é o senhor Everton Orongoso, que informa que o grupo tem a sua sede, a rua Emílio Varros. Depois das lambretas à evolução, chegamos à Associação de Motoboys de Pomerode. A Associação de Motoboys de Entregadores de Pomerode, criada em 28 de março de 2022, conta com 17 associados e tem por objetivo unir e buscar a valorização dos profissionais do segmento, bem como desenvolver a profissionalização dos mesmos, trazendo mais segurança para Pomerode. Parabéns, a Associação já possui vários convênios e busca benefícios para a categoria e a Associação também tem um excelente contato com o Poder Legislativo e Executivo. Parabéns, a Associação de Motoboys de Pomerode. Trilheiros Pomerode. Trilheiros é um clube de motos de trilha, fundado em 21 de agosto de 2023 e a atual presidente é o Denis William Pereira, com sua sede à Rua Vale do Céu que Grande. O clube foi criado com o intuito à prática do esporte e vir a contribuir com ações sociais para a comunidade reunir amigos e a família, hoje com 16 associados. Jipe, Jipe Clube Pomerode. Mais uma participação fundada em 10 de maio de 1996 por um grupo de amigos, unidos por uma admiração a veículos off-road. Em seus 28 anos de existência, o clube tem sido um símbolo, não apenas de paixão por veículos off-road, mas também de comprometimento com nossa comunidade. Ao longo dessas quase três décadas, o clube participou ativamente de eventos, não apenas em nossa amada Pomerode, mas em cidades vizinhas e até mesmo em outros estados como o Transparaná e o atual Transcatarina. Essas experiências trouxeram não apenas desafios, mas também trilhas, mas oportunidade de conhecer e interagir com pessoas de lugares diferentes, enquecendo a cultura e amizades. Em sua história, inúmeras provas de regularidade, testando as habilidades e a confiabilidade dos veículos. Hoje, é essa tradição organizada anualmente por passeios para os amantes de veículos 4x4, oferecendo a todos a chance de experimentar a emoção do off-road e compartilhar a paixão. Mas o Jeep Clube de Pomerode não é apenas aventura e diversão. Tendo um compromisso sério com nossa comunidade, trabalha em parceria com a Defesa Civil, sempre prontos para prestar auxílio quando solicitados, seja em emergências ou eventos que promovam o bem-estar da nossa cidade. E promovendo ações sociais, como o Jeep Noel e doações a entidades da cidade. Hoje, o clube conta com 48 sócios dedicados, apaixonados e comprometidos. E de Elson Werner Dallmann é o atual presidente do Jeep Clube Pomerode. Uma salva de palmas ao Jeep Clube Pomerode mais uma vez. Não só pela paixão off-road, mas pelo apoio à comunidade, aos projetos sociais que apoia. O nosso agradecimento também. Parabéns, Jeep Clube Pomerode. Principalmente as ações em prol da comunidade, né? Sempre muito importante. Verdade. Parabéns, Jeep Clube Pomerode. Também participando. Total de 56 participantes no desfile. Abrilhantando este momento especial. E o registro que o pomerodense está aí firme e forte no cumprimento do dever cívico. Honrando essa terra, essa cidade. Honrando essa pátria. No 7 de setembro. O Jeep Clube sempre se fazendo presente nos desfiles cívicos de 7 de setembro. Lembrando que, já já, logo após o desfile, teremos o evento, de alguma forma, a 7 de setembro, se estende até o pavilhão de eventos com a 44ª festa do hospital. Você vai pra lá, né, Jac? Vou, vamos sim. Também vou. Veteran Car Club, um grupo de amigos apaixonados e aficionados pela história do automóvel antigo, que se reúne com o objetivo de fazer, trocar informações necessárias, a fim de auxiliar na manutenção e preservação da história do automóvel. Outros valores foram sendo incorporados ao longo dos anos, como amizade, família, tendo em vista que os eventos e programações sociais são planejadas de forma a oferecer atividades a todas as faixas etárias e, assim, conseguir manter famílias unidas e os amigos também. Parabéns, Veteran Car Club! Como é que tá a buzina dessa C10 aí, hein? Como é que tá a buzina dessa C10 aí? A buzina tá boa da C10 aí? Legal! Obrigado quem nos acompanha em casa também, pelas redes sociais, pelos veículos de imprensa. O nosso muito obrigado, uma verdadeira festa, por Pomerode, por Brasil. De alguma forma, estamos aqui, hermanados, por esse compromisso de honrarmos a nossa pátria e a nossa cidade. Vamos agora ao Gambá na Caixa, já, já. Grupo de caminhoneiros chegando por aí. Temos também, olha só, os nossos caninos também se fazem presente no desfile. Família Pet em peso no Fuca aí, hein? Os amigos de Quatro Patas também gostam de dar o ar da graça. Desfile de 7 de setembro. 202 anos de independência do Brasil. Obrigada, Veteran Car Club, também, né? Pela participação sempre presente em todos os desfiles de 7 de setembro. Se aproximando agora mais um grupo, e aqui nós agradecemos também. Grupo Gambá na Caixa, grupo de caminhoneiros. Fundado em 20 de março de 2012, por Andréa Schmidt, Gabriel Corr e Cristiano. O grupo Gambá na Caixa hoje é composto, é composto, perdão, por vários integrantes motoristas de Pomerode. O grupo tem como intuito unir os motoristas da região e mostrar o orgulho pela profissão. Os membros mantêm encontros mensais dos quais confraternizam, compartilham de suas viajadas e experiências da estrada. Um verdadeiro buzinaço a gente quer na avenida. Grupo Gambá de Cavaleiros. Obrigado, obrigado. E quantas histórias, né, Jean? Quantas histórias nessa boleia cada um vive. A distância da família, o compromisso de levar o Brasil na boleia, muitas vezes. Parabéns ao grupo Gambá na Caixa, grupo de caminhoneiros. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigada, grupo Gambá na Caixa. Além de caminhão, minivan, micro-ônibus Gostaríamos também de agradecer, Jaque, nos encaminhando para o final Ao Getran, às secretarias envolvidas de alguma forma A todos os servidores, a todas as entidades Secretaria de Obras, Getran A todos os profissionais envolvidos neste evento De alguma forma Temos mais um chegando daqui a pouco, né, Jaque? A imprensa também, né, Jean? Agradecer o empenho em fazer parte do desfile Transmitindo para todos os nossos munícipes de diversas maneiras, né? Aos membros da Secretaria de Educação e Formação Empreendedora Aos servidores, a todos os envolvidos Nosso muito obrigado também O nosso parabéns pelo trabalho de toda a comunidade Que nos deu a honra da sua presença Jaque Clube de Cavaleiros por Pomerode Uma outra categoria agora que se faz presente no desfile Clube de Cavaleiros por Pomerode Foi fundado em 7 de março de 2010 Por um grupo de amigos que se reúnem aos domingos Para um passeio a cavalo A sede do clube está localizada Rua Concórdia 928 em Testorrega Para não perder a tradição O clube participa de desfiles e cavalgadas da região Sua comissão administrativa é composta pelo seu presidente Hoje o senhor Hugo Ramloff Neto E a vice-presidente Darlene Lemfers Ramloff E seu tesoureiro o senhor Nelson Parabéns Parabéns Uma saudação especial O Clube de Cavaleiros por Pomerode Sejam bem-vindos ao nosso desfile também O nosso muito obrigado pela participação Mais uma vez um agradecimento geral A todos envolvidos Na realização do desfile O nosso muito obrigado também Ao trabalho da Polícia Militar